Olá, começa agora mais um Auremcast, o podcast da Aurem Energia. Eu sou o João Amaro e no programa de hoje converso com Raquel Leite, que é gerente de desenvolvimento social e planejamento aqui da Aurem, e também com Ana Inoui, superintendente do Itaú Educação e Trabalho. Nós vamos conversar sobre ações para o desenvolvimento das pessoas e na formação do DNA associativo. Bom, Raquel, Ana, muito obrigado por participarem do Auremcast e sejam muito bem-vindas. Obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Eu quero começar esse nosso bate-papo querendo entender, da Raquel, como que a Aurem entende essas metas e políticas ESG voltadas às pessoas e também como isso se aplica na prática, no dia a dia. E, afinal, este é o segundo pilar da estratégia ESG 2030 aqui da Aurem. Conta para a gente um pouco sobre essas iniciativas, como isso tem funcionado. Bom, o pilar de pessoas é um pilar bem abrangente. Ele olha tanto para o nosso público interno quanto também para o público externo. E a gente tem, de fato, uma série de ações, programas, metas até 2030 para serem feitas no que diz respeito às pessoas. Quando a gente olha para o nosso público interno, tem uma visão bastante importante de incluir pessoas. Então, nós temos metas de inclusão e diversidade para aumentar o número de mulheres, tanto no nosso quadro geral quanto na nossa liderança. A gente tem metas de inclusão de pessoas negras. Mesma coisa no quadro geral e na nossa liderança. E a gente tem uma meta de inclusão também de pessoas locais. Esse é um desafio para a gente que tem empreendimentos em várias regiões do Brasil, regiões remotas, de trazer profissionais para trabalhar conosco, profissionais que estejam capacitados nas áreas que a gente atua. E a gente se colocou esse desafio de formar pessoas nessas localidades e também ampliar no nosso quadro o número de pessoas advindas desses lugares. Também é um foco da nossa atuação ESG, a vida e a segurança das pessoas. Isso já é um compromisso que a gente tem, muito claro, desde muito antes da construção dessas metas. Mas nunca sai de moda e a gente entende que a gente sempre tem melhorias para fazer. Então, a gente colocou também como compromisso interno metas relacionadas à segurança. Isso mais para o público interno. Para o público externo, a gente tem algo linkado com essas metas de inclusão, que é a formação desses profissionais. Então, a gente se colocou uma meta de formar pelo menos mil pessoas para o setor de energia renovável. Então, todas essas pessoas que a gente está falando de incluir, na verdade, a gente está falando em formar muito mais gente do que a gente tem, inclusive, capacidade de absorver na empresa. Estamos mesmo com uma meta de contribuir com o setor de energia renovável, apostando que esse setor é um setor que vai crescer no Brasil, que tem muito potencial e que vai precisar de profissionais. Então, temos uma meta de formação de pessoas. Além disso, a gente olha também para a questão da educação socioambiental. A gente trabalha num negócio que está totalmente conectado com isso, que é o de energia renovável, que está conectado com os pilares que já tivemos aqui no podcast de meio ambiente. Então, a gente está apostando muito no fortalecimento das políticas públicas relacionadas a esse tema na educação formal, na educação no ensino fundamental. Então, também existe uma meta voltada a esse tema. Esses, óbvios, são os nossos focos de atuação. Não significa que a gente não esteja fazendo outras coisas no que diz respeito ao desenvolvimento das pessoas. E são muitos projetos. Hoje, a gente tem mais de 50 iniciativas nos municípios onde a gente atua. São muitos milhões investidos. E tudo isso proporciona uma melhoria no ambiente de atuação, uma melhoria da qualidade de vida no entorno, nas nossas operações. Mas a gente quis dar um passo além na estratégia ESD. A gente quis contribuir com o Brasil como um todo. Então, a gente está buscando muitas parcerias no pilar de prosperidade. A gente tem uma meta de buscar parceiros para construir projetos ESD com a gente. Então, a gente está buscando ampliar a nossa atuação para além dos territórios onde a gente está. Buscando fortalecer o setor, buscando fortalecer o Brasil, buscando uma transição para uma economia regenerativa. Olhando muito atento às questões das mudanças climáticas. Então, tudo isso está conectado com esse pilar. Perfeito. Agora, no Brasil, o setor de energia ainda é um setor pouco conhecido. E um dos compromissos da Aurem é exatamente com a formação de pessoas nesse tema. Nessa estratégia, quais são as ações que estão previstas e o que isso pode representar dentro da empresa, mas não só dentro da empresa, também para o setor de energia? Legal. Na área de formação, a gente já tem alguns projetos sendo realizados, que foram, inclusive, inspiração para as metas que a gente construiu. Um deles é o projeto do curso técnico em energia renovável, lá em Araripina, no Pernambuco, que a gente fez em parceria com o Itaú, aqui representado pela Ana, e também com a Secretaria de Educação do Estado do Pernambuco. A gente fez a criação de um currículo, lançamos esse currículo na rede pública, e esse currículo recebeu inscrições de alunos, já temos turmas formadas, inclusive alguns desses alunos foram nossos estagiários, estão trabalhando com a gente. E ele foi o projeto piloto que nos deu a matéria-prima para a gente começar a pensar em como expandir essa questão. Então, hoje a gente tem esse case muito bem consolidado, acho que todo mundo pode buscar informações, aí não vou entrar aqui super no detalhe, mas ele é um case muito legal no que diz respeito à formação no setor. E a gente tem a intenção de expandir, então a gente tem feito conversas com outros governos estaduais, de outros estados onde a gente tem atuação, o Itaú também tem buscado expandir esse currículo que virou uma referência nacional para outros estados. E a gente tem olhado também para questões municipais, federais, entendendo como que a gente pode, além da formação técnica de um caso específico, levar isso para outros lugares. Claro que isso exige adaptações, cada cenário é um cenário, mas a gente está bem disposto a expandir isso o máximo possível. E aí olhando não só para a formação técnica, mas como eu comentei, como que a gente traz desde o ensino fundamental, as questões relacionadas a clima, energia, etc., dentro da grade curricular normal, como que a gente olha também no ensino superior para isso, para os profissionais que já estão informados, mas que podem receber algum tipo de atualização para continuar no mercado de trabalho. Então, tudo isso está sendo pensado para a gente chegar ali em 2030 com uma oferta de muito mais profissionais para esse setor. Eu tenho vontade de contar um pouco do projeto de Aralipina. Sim, claro. O projeto de Aralipina, eu acho que ele tem uma relevância grande, porque ele é talvez o único projeto que teve um envolvimento tão grande de uma empresa, ou seja, o setor produtivo, junto com a Secretaria da Educação, se juntaram para construir um currículo inteiro de energia renovável, visando beneficiar os jovens daquela região. Então, foi, de um lado, a Secretaria da Educação abrindo um pouco o currículo que ela tinha, a Aurem se dispondo a analisar o currículo, fazer as suas sugestões de como aquele currículo poderia melhorar, e apoiando a formação dos jovens, tanto montando as bancadas da escola, como recebendo os alunos para a prática profissional dentro da empresa. Então, é um conjunto de ações que foram feitas conjuntamente e que requeriam um esforço grande dos dois lados para um entender a realidade do outro, porque a Secretaria tem limitações e as empresas também, e tem, enfim, as suas contribuições de parte a parte e tal. E deu muito certo, deu muito certo. Então, assim, os jovens de Araripina foram super beneficiados, é um modelo mesmo dessa relação entre o setor produtivo e o setor público, que não é trivial acontecer. E você tem jovens com altíssima empregabilidade. Então, eu acho que é um caso de sucesso. Esse currículo é um currículo que outros estados estão estudando porque eles querem levar, e eles viram e foram visitar e tudo para ver, para poder copiar a experiência da Aurem em outros lugares. Então, eu acho esse projeto, eu amo esse projeto, adoro. Também. Suspeitas a falar, né? É, eu acho maravilhoso mesmo, assim. E você, por exemplo, agora, os alunos gravaram, eles gravaram um vídeo, eles fizeram um vídeo autoral deles contando o que isso significou para eles. Então, é maravilhoso o vídeo. Assim, não tem nenhuma agência de publicidade que vai fazer melhor do que eles, entendeu? Porque é eles, na voz deles, eles contando um pouco tudo o que significou e o que eles aprenderam, o que eles conseguiram fazer e tudo mais. Com entusiasmo muito grande, né? Então, você vê o quanto que é relevante para eles, né? Teve um dia que teve uma reunião à noite, oito horas da noite, ou seja, depois de um dia inteiro de estudo, de trabalho, enfim, de todo mundo ocupado, e você chega lá e tem 300 jovens querendo ouvir a palestra, acompanhar e tudo mais, interessados, né? Então, é uma mobilização dos jovens, porque aquilo faz sentido para eles. Então, é muito legal. Sem dúvida. Eu vou voltar daqui a pouco sobre essa parceria, para falar sobre essa parceria da Aurem com o Itaú e Educação e Trabalho, mas antes eu queria saber como a Aurem vem estimulando essa pluralidade nos mais variados níveis de operação. A gente sabe que a garantia da diversidade, inclusão e equidade é, de fato, uma realidade urgente, né? Nesse ambiente colaborativo de qualquer empresa. Sabemos que aqui não é diferente, mas, de fato, como vem sendo esse estímulo? Bom, internamente a gente tem um programa, né? De inclusão e diversidade, que é um programa que, ele, claro, é capitaneado aí pela nossa área de recursos humanos, mas ele conta com a colaboração de muitas pessoas, né? A gente tem um grupo de trabalho, a gente chama aqui de GT, né? De inclusão e diversidade. Eu faço parte do GT, inclusive. Composto aí por mais de 30 colaboradores de diversas localidades, aqui do corporativo também. Cada um aí com uma frente de atuação e pensando como que a gente pode transformar esse ambiente para ele ser mais inclusivo, mais diverso. Então, acho que isso é uma questão bem importante, né? Que o programa de inclusão e diversidade, ele não é responsabilidade aqui dentro de uma ou duas pessoas, ele é responsabilidade de pessoas de todas as áreas. Então, acho que isso já demonstra que essa é uma pauta que ela tem que ser plural e tem que ser feita de forma plural, né? Então, todas as ações do programa hoje são construídas dessa forma. Além disso, existem iniciativas que realmente estão com foco em trazer pessoas, né? Então, a gente tem o programa de estágio, o programa de aprendiz, né? Que são os programas que a gente chama porta de entrada. Hoje, eles têm foco em alunos só da rede pública, né? Que têm um foco em mulheres, têm um foco em pessoas negras, enfim, a gente está com esse cuidado, né? Olhando para essas questões. E os nossos números têm melhorado bastante dentro da empresa, desde que a gente começou as ações de inclusão e diversidade. A gente tem nas metas ESD, né? A meta de ter 50% de mulheres e negros até 2030, no quadro total. E a gente está muito próximo disso já, assim. Olha que legal. Quando a gente fez a meta, a gente estava num cenário e quando a gente fez um censo esse ano, coletando essas informações, a gente viu que a gente já está bem mais próximo do desafio que a gente se colocou do que a gente imaginava. Então, isso significa que nossas ações estão surtindo efeito, né? Mas eu acho bem interessante, assim, perceber o quanto o cenário mudou. Eu estou aqui na empresa já há quatro anos e eu vi essa evolução acontecer, né? Então, a gente nem tinha programa de diversidade, não tinha GT, não tínhamos ações, né? A gente foi construindo isso e a gente vê a importância disso ter sido feito, né? Os resultados estão aí comprovando que se a gente investir nisso, né? Colocar energia nisso, essas mudanças podem acontecer para a gente ficar mais próximos desses números do que a população brasileira, né? Então, a gente é maioria mulher, a gente é maioria pessoas negras e a gente quer ver isso refletido aqui dentro. Então, esse é o objetivo. Estamos nessa caminhada, nessa jornada, pretendendo chegar lá. Perfeito. Agora, a parceria entre a Aurem e o Itaú Educação e Trabalho, ela tem viabilizado uma série de ações positivas não só para a empresa, mas como para todo o setor, né? Eu queria saber como surgiu essa ideia e o que essa relação já significa hoje, por exemplo. Aí eu acho que as duas podem dizer para a gente triangular aí sobre isso. Legal. Eu vou até falar para a Ana começar porque a ideia veio deles. A gente foi provocado pelo Itaú. O foco no desenvolvimento de educação profissional e nas juventudes, né? Para dar para as juventudes uma perspectiva de desenvolvimento profissional é o que move o Itaú Educação e Trabalho. Então, eu vou dar só um passo para trás. Claro. Para falar o seguinte. Nós temos no Brasil 88,8% das matrículas no ensino médio na rede pública. Então, pensa um pouquinho. 88,8% estão na rede pública. Essa rede pública que a gente tem é uma rede pública que ainda não consegue entregar o pleno desenvolvimento dos alunos. Então, a gente sabe que a gente tem 37% que sabe a língua portuguesa esperada e 10% que sabe a matemática esperada. A gente ainda tem um desafio ali para a gente poder fazer esses alunos avançarem. Junto com isso, a gente tem que só 20% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. Então, onde estão os outros 80% dos jovens de 18 a 24 anos? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer porque esses são os jovens egressos do ensino médio. E o que a gente sabe deles, primeiro, é que a taxa de desemprego entre os jovens é o dobro da população geral. E a maioria dos jovens mais pobres, eles passam por uma experiência de trabalho precário. O que o ensino técnico pode trazer para eles é uma melhor inserção no mundo do trabalho, porque muitos jovens precisam trabalhar, mas dá para eles também a perspectiva de continuidade da formação. Quando a gente tem esta visão, aí entra a parceria que começou ainda com a Votorantim, com o Instituto Votorantim, que também tem essa preocupação com a questão da empregabilidade e tudo. E daí a gente se juntou pensando numa agenda, primeiro, que é positiva, que é atual e que tem um apelo muito forte para os jovens, que é a energia renovável. Então, fomos para Araripina. Araripina era um lugar que tinha uma escola técnica, tinha um curso técnico, a Votorantim tinha uma planta lá. Então, assim, juntava um conjunto de fatores muito favoráveis para essa parceria. Aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que convencer a empresa, a Votorantim, depois a Aurem e tal, de que era possível esse diálogo com a secretaria. E convencer a secretaria de que a Votorantim e a Aurem tinham com o que contribuir lá. É isso que eu falei, que isso não é trivial. Isso é uma parceria bastante inovadora, eu diria, porque eu acho que de parte a parte houve uma disposição enorme. Foi incrível a participação das pessoas que trabalhavam na Aurem, acompanhando a construção do currículo, ajudando e tal, e se dispondo, na verdade, a fazer essa construção. Então, é muito... Enfim, dá uma alegria muito grande quando você vê que é um currículo que deu certo, que gera empregabilidade para os jovens, que mobiliza para eles. Quando eles vão falar, eles falam, estou trabalhando com energia renovável, tipo assim, estou engajado no século XXI. Então, eu acho que esse é um modelo que precisa ser replicado. Essa disposição da empresa, ela participar ativamente na formação dos jovens. Então, é o que eu tinha comentado, que a Aurem dispõe de uma bancada para ser trabalhada na escola. Essa bancada está sendo sempre atualizada, porque ela não vai durar 20 anos sendo a mesma, ela vai sendo atualizada. Quem vai atualizar isso é a Aurem. E também recebendo os alunos para essa prática profissional dentro da empresa. Então, você imagina, esse jovem, ele, ao longo dos três anos do ensino médio, o que ele vai ter? Ele vai ter o ensino médio e o ensino técnico e a prática profissional. Então, ele sai de lá muito mais preparado e com sonhos de crescer nisso, entendeu? Quer dizer, ele aprende muitas coisas junto com isso. Ele aprende por que o mundo está preocupado com isso. Por exemplo, com essa questão toda. Então, é muito bacana. Bom, eu queria acrescentar aqui que para nós a parceria com o Itaú, Educação e Trabalho, ela foi fundamental. Como bem colocou a Ana aqui, se eles não tivessem nos ajudado nesse elo, muito provavelmente esse projeto não aconteceria. A gente já tinha trabalhado, já tinha uma experiência de trabalhar com o setor público em alguns outros assuntos, mas não dessa forma de construir, de fato, junto, vamos aqui sentar nós e vocês e vamos construir algo do zero. Então, esse elo que precisou ser feito, que foi o papel do Itaú, Educação e Trabalho, foi fundamental para que a gente conseguisse fazer o que a gente fez até agora. E continua fazendo, como eu coloquei. O projeto está em andamento. Nós estamos desde 2020 nessa parceria. Não pretendemos deixar de ser parceiros porque está rendendo ótimos frutos, frutos para nós, para o setor, para o mercado, para esses jovens, para o Brasil. Então, acho que é uma parceria mesmo que foi muito proveitosa para as pessoas. E aí eu queria chamar a atenção aqui para algumas coisas que a Ana colocou, que eu acho que são frutos dessa parceria e que servem até como dicas sobre como que a gente pode ampliar essas oportunidades de mercado de trabalho. Que é isso, né? A gente, quando a gente olha para o currículo que foi construído, eu sempre falo que esse currículo que a gente construiu juntos, nós três aqui, Aurem, Itaú e Governo do Estado, ele é o melhor currículo de energia renovável que existe no Brasil. Eu estou falando isso não é porque foi a gente que fez, não. É porque é a mais pura verdade. E a gente sabe porque a gente está contratando esses profissionais, eles estão trabalhando com a gente e a gente tem, assim, nada de ajuste a fazer na formação deles, né? Então, está chegando para a gente o profissional que a gente almejou sem tirar nem pôr, né? Enfim, está vindo ali o técnico perfeito que a gente precisa para trabalhar no setor a partir desse curso. Então, eu acho que, de fato, as empresas e os estados e as instituições do terceiro setor deveriam prestar mais atenção aí nessas oportunidades e em trabalhar em conjunto. Porque, de fato, hoje a gente vê que ali no início parecia difícil, mas a gente fez um negócio em tempo recorde. Eu, quando falo assim, vamos fazer um negócio com a Secretaria de Educação do Estado. Eu falei, gente, vai demorar três anos para fazer esse negócio. Foi o que eu pensei. Em três meses, a gente estava com o currículo. Então, assim, você vê que quando tem predisposição de todas as partes e motivação para isso, é possível a gente fazer coisas bem legais. Enfim, o Itaú foi quem nos conduziu aí, né? Estava lá capitaneando o nosso barco. Mas teve uma dedicação, porque você imagina isso. Imagina um funcionário da Aurim que vai sentar numa terça-tarde junto com a equipe da Secretaria para pensar o que os alunos precisam aprender e como é que isso deve ser feito e para discutir metodologia, para discutir conteúdo e tudo mais. Essa foi a disposição que houve. Por isso que eu digo que não é trivial. E eram funcionários da Aurim, que estavam dispostos a fazer isso. E, além de tudo, tem um fator que eu acho superimportante, que é... Então, esse eu acho que é um modelo importante de funcionar, de relação entre o setor produtivo e a Secretaria da Educação, o governo, o setor público. E a outra coisa é que isso beneficia o país. Porque, primeiro, a Aurim não está formando só para si. Ela está formando na escola pública. Isso é um conhecimento e um desenvolvimento que também a Secretaria da Educação se apropria disso. Ela forma mais gente do que ela vai absorver. E daí, quando você olha aquela região, você tem muitas empresas de energia renovável ali que também vão se beneficiar com esse curso. E, depois, esse currículo, ele se torna um modelo. Então, ele também está indo para outros estados. Ele fica disponível para todo mundo que quiser trabalhar com energia renovável e é um currículo de alta qualidade. Daí, entra outra coisa que é assim, não é um currículo de energia renovável solto. Eu diria o seguinte, tem o selo da Aurim. Tem o selo de uma Secretaria de Educação. Então, isso faz toda a diferença para poder ser validado tanto pelo setor da energia renovável como pela Secretaria de Educação. E queria fazer um gancho agora até com a próxima pergunta que eu já ia fazer a você, que é se a gente pode, com base nisso, dizer que projetos como esse são caminhos mais positivos para construir esse ciclo virtuoso de formação e de oportunidades justas para todos. Estou certo nisso? Certíssimo, certíssimo. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um modelo super importante. é um caminho necessário. E a gente vive no Brasil um divórcio entre o setor produtivo e a Secretaria de Educação como se fossem coisas separadas. A partir de agosto, dia 2 de agosto, foi sancionada a lei que regulamenta, que, na verdade, propõe a Política Nacional de Educação Profissional. nesta lei se propõe que haja esta relação tripartite, entendeu? Quer dizer, entre as instituições que fazem formação, entre o setor produtivo e entre as Secretarias de Educação. Então, você tem institutos federais, você tem o Senai, você tem as escolas técnicas que já estão instituídas em muitos estados, elas não estão na Secretaria da Educação, mas a ideia é que elas dialoguem com as Secretarias de Educação e com o setor privado, com o setor produtivo, público ou privado e tal, mas para poder formar os jovens de uma forma mais atualizada e que realmente beneficie esse jovem, ou seja, que ele possa sair de lá para o mundo real, porque é o que ele está procurando, é o que ele está precisando. Então, esse é muito o caminho. Acho que outras empresas inspiradas na Aurin, elas começam a cogitar isso. Empresas que até então faziam a sua formação fechadas dentro de si mesmas, então assim, eu vou contratar um grupo de pessoas e vou formar estas pessoas. O que eles estão vendo? Que há vantagens para o país, há um benefício mais abrangente e também para si própria na hora que ela faz essa parceria com a Secretaria da Educação e é possível fazer. Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre a presença feminina no setor de energia, que a Aurin está inserida. Nas metas para construir um futuro com mais mulheres em cargos estratégicos e de liderança, a Aurin Energia também definiu posições bem objetivas, Raquel? Sim, estão definidas, a gente tem uma meta de 50% de mulheres no quadro geral até 2030, 40% de mulheres em cargos de liderança. Então, acho que isso são metas que estão aí para a gente trabalhar e a gente sabe que na indústria a presença feminina ela é menor mesmo do que em outros setores e a gente está trabalhando para melhorar esses números. vou trazer um exemplo aqui de um projeto que a gente fez recentemente, a gente está implantando um parque solar em Jaíba em Minas Gerais e a gente lançou um curso de curta duração de instalação de painéis fotovoltaicos e a gente fez uma comunicação muito voltada a mulheres para se inscreverem nesse curso e para posteriormente trabalharem com a gente na obra, o que é um ambiente geralmente não muito feminino. e a gente teve muito mais da metade dos inscritos no curso a gente tinha colocado pelo menos metade do curso como prioridade para mulheres mas a gente teve muito mais de pessoas no curso sendo mulheres que se formaram em instalação de sistemas fotovoltaicos que estão trabalhando com a gente na obra. Então, isso foi um esforço que a gente teve que fazer para primeiro no processo de inscrição mostrar para elas que elas eram bem-vindas nesse processo desde as fotos que a gente colocou na comunicação ou como foi escrito essa divulgação convidando essas mulheres a se inscreverem e depois também mostrando para elas que o lugar delas também pode ser na obra também pode ser na indústria também pode ser nesses setores de base então enfim é uma jornada que a gente está aí trilhando para trazer mas a gente vê que assim não é por falta de interesse as mulheres querem elas estão presentes eu sou uma liderança mulher feminina dentro da indústria dentro do setor e procuro influenciar também outras mulheres que quiserem seguir essa carreira a fazer isso muitas ações estão sendo feitas e eu tenho bastante confiança de que a gente vai alcançar essa meta acho que é super possível eu queria saber de vocês se a gente conseguiria dizer em quanto tempo esse cenário de pessoas não só na Aurem mas também no restante do setor energético brasileiro apresentará resultados mais definitivos será que a gente consegue estimar isso? Olha a gente se colocou o desafio de chegar nessa equidade de gênero e raça em sete anos um prazo que a gente está trabalhando que não é um prazo aleatório na verdade é o prazo dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU da Agenda 2030 que é uma agenda global que definiu uma série de metas para as nações cumprirem para a gente conseguir viver num planeta melhor e uma das questões é de fato a inclusão dessas pessoas que estão aí à margem de uma melhor qualidade de vida e de oportunidades então a gente está comprometido com essa agenda global a gente está 100% das nossas ações relacionadas a esses objetivos do desenvolvimento sustentável e a gente está acreditando que a gente vai chegar nesse prazo nesses números nossos esforços dentro da companhia são para isso no setor como um todo é difícil da gente estimar eu não conheço tudo que todas as empresas estão fazendo ou planejando ou indo nesse sentido as grandes empresas a maioria delas estão alinhadas também a esses ODS mas a gente acho que posso falar aqui como aurem como que a gente está pensando e está querendo chegar eu sou otimista eu sempre falo que a gente vive hoje no melhor mundo que já existiu com todos os problemas que existem quanto mais a gente olha para trás mais difícil era então a minha aposta é de que vai ser melhor e eu acho que a gente está de fato caminhando para isso não é só uma previsão futurística que baseado nos fatos e dados que temos então eu acredito que sim a Ana também vai no mesmo otimismo vou e eu vou também porque eu acho que as empresas terem SD se preocuparem com SD hoje isso é uma novidade isso eu acho que é um caminho sem volta porque vai ser cada vez mais cobrado a cobrança interna da própria empresa do presidente enfim dos gestores e tudo mais dos funcionários de todo mundo e a gente vê já o efeito que tem quando você se compromete o que eu não acredito é em geração espontânea então assim falar vamos deixar que agora sozinho vai acontecer não você precisa ter ações direcionadas para isso a boa notícia é que as empresas estão se comprometendo com isso que isso é uma preocupação eu acho que essa juventude chega também com um gás completamente diferente entendeu muito mais engajada com muito mais consciência de toda todas as questões sociais que envolvem a questão da mulher e tudo então eu acredito que isto vai não tem não tem volta não tem como entender o regredinho e eu também sou esperançosa bom gente eu queria agradecer a presença de vocês infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim foi um prazer conversar com você Raquel receber a sua presença aqui Ana e que a gente possa em breve estar juntos aqui novamente fica aqui o convite para que a gente possa conversar sobre quem sabe a chegada dessa meta antes desses sete anos não obrigado Raquel obrigado Ana obrigada João por ter aceitado o nosso convite sobre esses assuntos que são é um prazer estar com você obrigada e eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar desse assunto que se deixar a gente vai vai embora horas e horas foi ótimo muito obrigada imagina eu que agradeço o Hora em Cash vai ficando por aqui em breve a gente está de volta valeu obrigado e aí meu comigo é eu 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 eu